Música Antigamente eu sabia exatamente pra onde correr Nem morrer Temos amigos cantando imunicamente comigo esta noite Eles são legais, também demais Não querem nem saber E agora lá fora Ele é meu padrão É o marido É o marido É o marido De qualquer lugar Nessa terra de gigantes Eles são alfinas por diabos A juventude é uma banda Uma propaganda de refrigerante As conquistas das menores As conquistas da juventude Cristo antes A juventude é uma banda Uma propaganda que refrigerante É o marido Agora que a gente amadureça A gente amadureça A gente não consegue entender Por isso, vamos Só recorda quando o sol Tive essa força É que eu não quero ver meu rosto A morte vai enrefecer Pois agora lá fora Veremos para continuar Sando no rio Milhantes e milhantes De qualquer lugar É nessa terra Que é gigante E toda uma filha As cruziam antes Mas não tem cruz É uma banda Uma propaganda de emergência A juventude é uma banda Uma propaganda de refrigerante A juventude é uma banda A juventude é uma banda Uma banda